Uh, uh Vivendo aqui estou Sem tua direção Minha alma não pode prosseguir Uh, uh Sentindo-me distante, em vão tentei buscar outros caminhos sem saber voltar Pai, tão só aqui estou, conduz a minha vida por teu amor Com grato sou a ti, sou grato pois posso te ouvir Dizendo filho meu, venha a mim Com grato sou a ti, sou grato pois posso te ouvir Dizendo filho meu, venha a mim Com grato sou a ti Não é difícil ouvir, entender a tua voz Mas prefiro muitas vezes, seguir o meu pensar Com grato sou sem ti, mas é fácil aceitar Que o seu amor por mim não mudou nem vai mudar Pai, vou fazer o teu querer Sem questionar Só obedecer Com grato sou a ti, sou grato pois posso te ouvir Dizendo filho meu, venha a mim Com grato sou a ti Hoje sei que nada sou sem ti Hoje sei que és meu futuro Com grato Com grato sou a ti, sou grato pois posso te ouvir Dizendo filho meu, venha a mim Com grato sou a ti, sou grato pois posso te ouvir Dizendo filho meu, venha a mim Com grato sou a ti Com grato sou a ti Com grato sou a ti